Então, movimento realizado. Agora vamos colocar o jogador que está lá na outra ala, deu o passe, ele deu o passe e ele vai correr em X agora. Observa-se que girou vazio, automaticamente esse jogador desce, esse daqui já vai cruzando o outro lado. E aí, movimento feito. Vamos lá, deu o passe, correu, esse aqui está correndo também. Tudo sincronizado, e esse aqui foi para lá. Movimento em X. Então, o jogador vai correr sempre, porque está com a bola, correr em X. E agora, vamos aqui para o padrão simples redondo. Então, o goleiro soltou a bola, vamos colocar aqui para esse jogador que está no fixo. Esse jogador fixo vai conduzindo a bola pelo meio. Automaticamente vai acontecer um giro. O jogador estava em um espaço vazio. Lá já ficou vazio. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Então, houve uma rotação aqui agora no sentido horário. Ok? Porque o goleiro soltou a bola aqui na ala direita. Certo? E aí, nesse momento, há uma rotação de todo mundo. Agora, vamos supor que o meu goleiro, em vez de soltar a bola aqui na minha ala direita, ele solte lá na ala esquerda. Então, esse jogador aqui, ele vai conduzindo a bola pelo meio. Surgiu o espaço vazio ali, já está cobrindo. Já cobriu, já cobriu. Todo mundo em sintonia. Nesse momento agora, a rotação foi no sentido anti-horário. Mas aí, o nome de redondo se dá porque os jogadores, eles giram. Ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui os padrões simples, um por um. Agora, com a marcação para poder enxergar um pouquinho melhor. Então, o padrão simples, ala pivô. Então, o meu goleiro soltou a bola aqui na minha ala direita. Ok? Esse meu jogador aqui, que está na ala direita, ele vai dar o passe lá na ala oposta. Deu o passe na ala oposta, a marcação aqui está encaixada, lá do outro time. Está um quadrado, está um 2-2 também. Esse jogador aqui, deu o passe, ele vai buscar o meio. Houve espaço vazio aqui, vai ser ocupado agora, pelo meu jogador que estava lá no pivô. Ele desce. Se esse meu jogador agora, que está centralizado, não receber a bola, ele retorna lá para o espaço vazio, deixado pelo pivô. Ok? Então, o meu fixo aqui, que está aqui atrás agora, ele vai poder tocar a bola ou na própria ala. Não há inversão de posicionamentos aqui. Agora, se ele der o passe lá do outro lado, ele vai correr para o meio, gerou o espaço vazio, não recebeu bola, abre do outro lado. Ok? Então, temos aqui esse modelo aqui do padrão simples ala pivô. Repara que a marcação adversária, ela está fazendo uma marcação alta. Então, ela está na linha alta. Temos a linha baixa, nenhum deles aqui está na linha baixa. Eles estão na linha intermediária e tem a linha alta. Então, vamos lembrando aqui, ó. Agora, eu estou falando dos jogadores de ataque. Então, aqui teria a linha baixa deles, teria a linha intermediária e a linha alta. Então, eles estão fazendo uma marcação alta. Então, na linha 3. Então, agora o movimento padrão simples ala-ala. O meu goleiro vai soltar a bola. Vamos colocar que ele soltou a bola aqui no fixo. E o fixo, ele vai dar o passe na ala oposta, lá na ala esquerda, e ele vai fazer a troca aqui na própria ala. Então, ele vai pela frente e o meu jogador estava na ala direita, lá em cima, e vai descer para o lugar, ok? Então, aqui o jogador da ala esquerda deu o passe na ala oposta, vai pela frente, e o meu fixo aqui, ó, pivôzão, aliás, troca de lugar. Então, ó, deu o passe, vai pela frente, por trás. Deu o passe na ala oposta, vai pela frente, e esse aqui vem por trás. Posso fazer isso aí no meu campo ofensivo também. Então, observe que o time deles recuaram. Então, agora entre a linha intermediária e a linha baixa. A defesa deles. Agora, o meu time já subiu. Então, eu vou colocar aqui o sistema no padrão ala pivô. Então, mesma coisa lá. Deu o passe na ala oposta, correu para o meio, não recebeu bola, meu jogador aqui desce cobrindo, eu abro lá novamente. Agora, vamos aqui por padrão simples ala-ala, deu o passe na ala oposta, por pela frente, meu jogador passa por trás. Deu o passe, por pela frente, passa por trás, movimentação constante. padrão simples, padrão simples em X. Então, meu jogador aqui, que está na ala esquerda, vai dar o passe na ala oposta, e ele vai correr lá para a ala contrária, lá na frente. Então, já gerou aqui, um espaço vazio, esse meu jogador aqui, já está correndo lá em sincronia, e eu abri lá. Ok? Então, todo mundo corre ao mesmo tempo. Então, deu o passe na ala oposta, vai correndo, gerou espaço, jogadores estão se movimentando, e eu, o golpei lá no outro lado. Ok? Posso fazer isso com o meu time, no ataque também. Então, meu goleiro soltou a bola lá, na minha ala esquerda, deu o passe, correu, 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 olha a movimentação constante, olha onde o meu jogador foi parar. Deu o passe, correu, correu, parou lá. Voltamos aqui agora para o padrão redondo. Então, o padrão redondo, lembra? No sentido horário, anti-horário, todo mundo correndo junto. Então, vamos supor aqui que o meu goleiro soltou a bola aqui na minha ala esquerda. Então, meu jogador da ala esquerda, ele aqui vai correr agora no sentido anti-horário, né? Então, vai correndo aqui para o meio, meu jogador está lá na frente, vai descendo, ocupando lugar, todo mundo ocupa lugar, é de todo mundo, olha lá. Desceu, e ele vem parar aqui, desse outro lado aqui, nessa ala direita, ok? Então, ele dá o passe lá na ala aposta, e todo mundo começa o giro agora, porque ele aqui começou a se movimentar. Então, todo mundo vai girando, aqui nesse caso, no sentido anti-horário. No sentido horário, é a mesma coisa. agora o time de vermelho, ele recuou um pouquinho, tá? Entre a linha baixa, e a linha intermediária, e o meu time aqui agora avançou. Então, agora, esse jogador aqui, que estava na ala direita, ele vai buscando o meio de quadra, automaticamente vai tendo a cobertura do jogador lá na frente, e esse jogador vai girando. Girando, agora todo mundo está girando no sentido horário. Deu passe, lá na ala oposta, já vai girando, porque o jogador aqui está indo, está todo mundo em sincronia, está todo mundo em sincronia. Girou, 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 até movimentar totalmente. Então, galerinha, espero ter contribuído um pouquinho aí, sobre o padrão simples no sistema 2-2, no futsal. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, e viva o fair play. Tchau, tchau. Tchau, tchau.